de casa, como você disse, a gente tá aqui na ginásio Vilelão, né, em Jatai, terra natal de Maguito Vilela, o corpo chegou por volta da meia-noite e meia, né, e aqui atrás dá pra ver, né, foi colocado ali, as pessoas que quiserem visitar podem passar, foi montado todo um esquema aqui que elas podem rodear ali o caixão, fazer essa visita, prestar essa última homenagem a Maguito Vilela. Aqui ao meu lado tá uma das irmãs dele, a Leila Vilela. Leila, bom dia, como que é esse momento pra vocês que perderam não só o Maguito, mas outras duas irmãs, né, em um período tão curto de tempo, dá pra descrever como tá sendo? Bom dia. Olha, foi muito difícil pra família, né, perder dois irmãos, três irmãos, né, no intervalo aí de quatro meses, né, então assim, é muito triste, nós passamos assim, por dias difíceis mesmo, né, com essa pandemia, com eles assim, adoentados, né, e o Maguito foram quase três meses também, né, Tem gente que tá aí nessa luta, orando muito, pedindo a Deus pela saúde dele, e não foi fácil pra família, né, todos assim, estão muito abalados, né. O sepultamento tá marcado pras nove horas da manhã, e Maguito deixou um desejo, né, antes de partir, que era ser sepultado junto com o filho, que ele perdeu ainda bebê, né? É, ele perdeu um filho, foi antes do Daniel, o Vilela Filho, então, ele fez esse pedido, que ele queria ser enterrado também, que se ele morresse, era pra pegar os restos mortais, né, e enterrar-se com ele. Ele vai ser enterrado no túmulo do meu pai, com meu avô, minha avó e alguns filhos. Agora, como que é o sentimento de toda a sociedade, senhora que vive aqui em Jatay, né, tem sido muito comovente passar por isso também, né, tem recebido esse carinho de todo mundo aqui, Maguito, que fez tanto, não só por Jatay, mas por todo o estado, inclusive esse ginásio que a gente tá aqui, né, foi um feito dele, ele foi quem construiu esse ginásio aqui também, ele era muito querido, né? Bom, ele era muito querido e a gente até agradece a oportunidade, né, pra fazer um agradecimento, né, à família, aos repórteres, aos amigos, né, aos políticos, e foram muitas homenagens que nós recebemos, né, enfim, de todo o Brasil. Ele recebeu homenagem de desportista, como o Galvão Bueno, sabe? A gente ontem tava vendo uma homenagem que ele fez pra ele. Então a gente aproveita essa oportunidade pra fazer esse agradecimento, né? Quer dizer, é um agradecimento pra todo o Brasil, que o Maguito, ele era muito querido. E foram muitas orações também, a gente quer aproveitar essa oportunidade pra agradecer. Muito obrigada, fica aqui os nossos sentimentos de toda a equipe Record pra família Vilela. E, Mariana, a gente vai continuar acompanhando aqui, né, todo esse momento do velório em Jatai, reforço, o corpo chegou por volta da meia-noite e meia, o sepultamento deve acontecer às nove horas da manhã. Os filhos dele também estão aqui, né, a esposa dele, a Flávia, mas deram uma saidinha pra poder descansar, pra poder tomar um banho, né, e voltar aqui pra o velório junto com fãs, com outros amigos, né, com autoridades. Vou pedir pro João Roberto mostrar pra gente, olha só. Bem ali atrás tá o caixão com o corpo de Maguito Vilela, várias centenas de coroas de flores em homenagem a ele, ao prefeito eleito de Goiânia. Muita gente vai chegando aqui aos pouquinhos, chove nesse momento, aqui em Jatai, choveu bastante forte durante a madrugada, agora cai uma chuva fina, né, então as pessoas estão chegando aos poucos nessa manhã de quinta-feira pra dar esse último adeus a Maguito Vilela, Mariana. E uma despedida que mostra o quanto ele era querido, né, quantas coroas de flores ali atrás, né, gente. E assim, com certeza muitas outras vão chegar. Ah, Pathy, eu queria até que você mostrasse até também com imagens aí com o João pra gente, porque essa área onde você está é a área reservada à família, às pessoas mais próximas, né. Mas, apesar da pandemia, eles também não quiseram privar a população jataiense de dar um último abraço, de passar ali rapidinho próximo ao caixão, né. Então, assim, tem uma área reservada pra família, mas também tem esse espaço pra que as pessoas possam se despedir de Maguito Vilela, que se for importante pro Estado, quiçá pra região aí estudoeste do Estado, jataiense, enfim, uma comoção muito grande nessa região também, né. Exatamente, Mariana. Ali bem atrás do caixão, olha só, a gente vê que foi colocado uma espécie de um cercado, onde as pessoas podem passar por ali e dar esse último adeus. Entram pelo ginágio, fazendo a volta aqui, podem parar ali um pouquinho, fazer a sua oração, né, a sua última homenagem, inclusive tem algumas pessoas ali bem próximas, provavelmente fãs, com camisa de times, porque era uma paixão de Maguito Vilela, o esporte, o futebol em si, era um esmeraldino roxo, né, e foi jogador, inclusive, da jataiense. Ele fez tanto não só pela política, mas principalmente usando da política aí, contribuiu também com o esporte. Então, ele tem bastante fãs nessa área também do mundo esportivo. Então, o pessoal pode passar sim, pode chegar aqui, está tranquilo o movimento, pode dar esse último adeus a Maguito de uma forma segura, respeitando o distanciamento, está sendo aferida a temperatura aqui também, né. A pessoa que chega aqui, ela recebe o álcool ali 70% nas mãos, tudo para se evitar a contaminação do coronavírus. Então, tem todo esse cuidado aqui para receber não só a família, mas também fãs do Maguito Vilela. Mariana.